It's time for our English class. Hooray! Tá na hora da nossa aula de inglês aqui, é o tio Ayrton pra mais um momento nosso pra aprender inglês. E a gente aprende inglês aqui com a Bebop Band. Então vamos lá? Vamos assistir a apresentação da nossa Bebop Band. Bora lá! Bebop Band is here to play. Everybody dance this way. Like this. Do, 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 do. Yeah. We'll tell stories, move and sing. The Bebop Band can really swing. Yeah. I'm Flo. Bebop, Bebop. I'm Suzy. Yeah. I'm A. I'm Leo. The Bebop Band is here. Everybody dance this way. We'll tell stories, move and sing. The Bebop Band can really swing. Yes! Muito boa essa Bebop Band, né, gente? Ok? Vamos lembrar algumas palavrinhas que nós aprendemos em inglês. Lembra dessa, dessa palavra aí, disso? Paintbrush. Isso mesmo. Paintbrush. Foi isso que nós vimos na última aula. E com Paintbrush, a gente faz o quê? Painting. Isso. Painting. Sensacional. Muito bem mesmo. E, lembra do nome desse objeto? Glue stick. Exatamente. Glue stick. Olha, teve gente que disse pincel, teve gente que disse cola, mas nós estamos aprendendo as palavras em inglês. Tá certo? Ok? Então, as palavras em inglês é assim que a gente diz, tá? Então, vamos continuando aqui, né? Com glue stick, a gente faz pasting. Isso. Pasting. Tá bom? Glue stick, a gente faz pasting. Lembra desse objeto aí? Scissor. Isso. Scissor. Scissor. E com o scissor a gente faz cutting. Cutting. Ok? Tá bom? É isso aí. Continuando aqui, ó. Vamos continuar. E olha só, onde é que essas crianças estão, hein? Estão na praia? Não. Estão na escola. Escola. Escola em inglês a gente chama de school. Tá certo? E elas estão trabalhando juntas. Tá certo? Tá bom? E aí, agora, eu vou pedir pra você abrir o seu livro na página 6. É a página da story song. A gente sempre vai ter uma story song, que é uma música que canta uma história. A música não conta uma história. A música canta uma história. Tá certo? E essa história tá em quatro partes. Olha só. Tava lá o Leo e o Eddie. Eles estavam nesse lugar aqui, que é school. E a teacher... Olha o que a teacher disse aqui. Vamos dar um zoom aqui pra gente ver bem direitinho, né, gente? Pra gente ver bem direitinho. Aí, o teacher disse assim, ó, vocês vão desenhar o school. Vocês vão usar scissors, paintbrush e glue stick. Tá bom? E vocês vão trabalhar em teamwork. Em equipe. Tá? E olha só. Aqui nessa escola tem uns números em inglês. Aqui é. Olha só. No meio da minha mão tem dez dedos. E aí, aqui tem um número dez. Que em inglês a gente diz ten. Se você colocar mais, se eu tivesse quatro mãos, mais, né, seria twenty. Se eu tivesse mais e mais ainda, seria thirty. Certo? Ok? Então, dez uma vez é ten. Se for duas vezes o dez, twenty. Se for três vezes, thirty. Certo? E assim vai acontecendo. E aí, olha só. Foi o que aconteceu. O Leo começou a cutting. Cutting. E o Ed, pasting com glue stick. Bem aqui. Certo? Depois, olha o que aconteceu. O Ed continuou com glue stick, pasting. Mas o Leo agora, ele está painting com paintbrush. E ao final, eles fizeram um bolo. Foi, gente? Foi um bolo que eles fizeram? Não. Eles fizeram uma school. Em inglês, bolo a gente chama de cake. Mas eles não desenharam um bolo. Eles desenharam uma school. Tá certo? Ok? Então, essa é a história. Bem direitinho aí. Bem bonitinho. Agora, nós vamos... Eu vou pedir para você circular o número thirty. Você lembra qual é o número thirty que eu falei? Esse aqui é o ten, twenty, thirty. Esse é o número thirty. Então, circula aí o número thirty. Isso. Tá aí. Eu circulei aqui. E você circula bem aí. Tá bom? Combinado? Legal. Bom demais, gente. Bom demais. Agora, vamos escutar a história. Bora lá? Você está pronto para escutar a história? Vamos lá. Eu vou começar a história aqui. A Bebop Band vai contar essa história para a gente. Bora lá. E aí? Work together, everyone. Our school picture will be fun. We have scissors and a paintbrush, too. Working together is good to do. I have the scissors. I'm cutting up the paper. Eddie, use the glue stick. Make our picture better. Cutting, cutting, cutting with scissors. Pasting, 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 pasting with a glue stick. Painting, painting, painting with a paintbrush. We have lots of fun. I have a glue stick. I have a glue stick. I'm pasting on the paper. Leo, use the paintbrush. Make our picture better. Cutting, cutting, cutting with a glue stick. I'm pasting, painting, painting with a paintbrush. Que legal, né? A gente escuta a história com a Bebop Band. Bom demais. Gostou do vídeo? Quer assistir de novo? Você pode voltar esse vídeo aqui ou baixar o aplicativo no seu celular, no seu tablet pra você assistir esse vídeo. Esse vídeo tá lá no aplicativo. Tá bom? Agora, eu vou pedir que você pegue um lápis ou um giz de cera red e green. Vermelho e verde. Porque nós vamos conferir quem lembra a história e quem não lembra. Tá aí na página, olha só. A página que a gente tá aqui é a página 7. Tá bom? Página 7. O que a gente vai fazer? Olha só. Aqui tem um sinal de check e aqui tem um cross. Certo? Se isso que tá aqui aconteceu, você vai pintar de verde o check. Se não aconteceu, você pinta o X. Aconteceu, gente, que o Ed, o Ed e o Leo estavam na escola e a professora pediu pra usar scissors, paintbrush, glue stick pra fazer um school. É verdade que isso aconteceu? Sim, é verdade. Então, você vai lá e pinta de verde igual eu pintei aí. Tá bom? Desse jeito mesmo. Ok? Pausa o vídeo pra você dar tempo de pintar. E a gente vai pro outro quadrinho. Olha, o próximo quadro tá lá o Leo e a Suzy. O Leo tá usando o paintbrush e a Suzy tá usando o glue stick. Isso aconteceu na história, gente? Não, não aconteceu. O que aconteceu foi que tava o Leo e tava o Ed. Não era a Suzy. Não era a Suzy que tava lá. Certo? E o Leo estava cutting with the scissors. Tá certo? Ok? Muito bem. Aí você pinta de vermelho o X. Agora, olha só, o outro quadro. Tá aqui o Leo. Tá aqui o Ed. O Leo está cutting e o Ed nem começou a colar ainda. Foi isso que aconteceu, gente, na história? Não, não foi isso. Nesse ponto da história, o Leo estava painting with the paintbrush e o Ed estava pasting with the glue stick. Tá certo? Foi isso que aconteceu. E por último, olha só, eles fizeram um desenho lindo, gente, de um cake. Foi um cake que eles fizeram? Foi isso que aconteceu na história? Não, também não foi isso. Eles desenharam a Skull. Isso, elas desenharam um Skull. Muito bem, gente. Muito bem. Sensacional. Ok? Muito bom. É isso. Essa foi a história de hoje. Bem, isso é só. É hora de dizer goodbye, bye, até a próxima aula. Tchau.